Pode soltar a coleira das cadelas, quem tá na pista é o pitbull, DJ Pocodelo E daí se ela postou uma fotinha sensual, e daí se ela postou uma foto sensual Só porque ela é linda você tá falando mal, só porque ela é linda você tá falando mal É vulgar ou normal, é vulgar ou normal, quem pode se exime, quem não pode passa mal Quem pode se exime, quem não pode passa mal, é vulgar ou normal, é vulgar ou normal Quem pode se exime, quem não pode passa mal, quem pode se exime, quem não pode passa mal Sendo vulgar ou normal, cê não tem nada a ver com isso, exibo mesmo, sou gostosa, tu não é lide com isso Ela passou, me avistou, fechou a cara, não gostou, beijinho some, cara feia pra mim é fome E daí se ela postou uma fotinha sensual, e daí se ela postou uma foto sensual Só porque ela é linda você tá falando mal, só porque ela é linda você tá falando mal É vulgar ou normal, é vulgar ou normal, é vulgar ou normal Quem pode se exime, quem não pode passa mal Quem pode se exime, quem não pode passa mal, é vulgar ou normal, é vulgar ou normal Quem pode se exime, quem não pode passa mal Quem pode se exime, quem não pode passa mal Sendo vulgar ou normal, cê não tem nada a ver com isso, exibo mesmo, sou gostosa, tu não é lide com isso Ela passou, me avistou, fechou a cara, não gostou, beijinho some Cara feia pra mim é fome É vulgar ou normal, é vulgar ou normal É vulgar ou normal, é vulgar ou normal, cê não tem nada a ver com isso, exibo mesmo, sou gostosa, tu não é lide com isso Ela passou, me avistou, fechou a cara, não gostou, beijinho some Cara feia pra mim é fome É só beijinho e tchau Cara feia pra mim é fome É só beijinho e tchau